Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal. Vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês uma linda peça que já tá pronta aqui. Vou passar pra vocês todos os detalhes, vou falar também pra vocês por quanto eu vendi essa peça, tá? E vou falar o peso também e a medida, tá bom? Essa peça é uma peça especial, ela vai ganhar uma outra peça junto com ela, tá? Que a minha cliente pediu. E eu vou contar pra vocês todos os detalhes agora, tá bom? Lembrando de se inscrever aqui no canal se você não foi inscrita, tá bom? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam. Então vamos para todos os detalhes, tá? Esse daqui, gente, é o rosa chá da Cadore. Gente, rosa chá pra mim é uma das cores mais pedidas, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esse rosa chá aqui também é da Cadore. E esse aqui também. Isso tá um pouquinho diferente, tá? As cores aqui, ó. Pode ver. São lotes diferentes. Olha só. Vou querer mostrar esse detalhe pra vocês. Esse aqui é mais claro e esse aqui dá um pouquinho mais um rosê, tá? Pra vocês verem como essa cor é pedida, tá? Essa peça que eu fiz, ela é pra uma cliente que me pediu duas passadeiras grandes. Aí dessa vez ela foi e me pediu um outro tapete pra ela colocar no banheiro da casa dela, tá? Uma outra cor que eu uso bastante aqui também é o castanho, tá? Esse castanho aqui, ele é da Eco Brasil, tá bom, gente? Lembrando que você encontra barbante da Eco Brasil, barbante da Cadore, lá na loja Rose Artes Aviamentos, tá? Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição pra vocês. Não esquece de falar que vocês vieram aqui através do canal, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é eles têm Instagram. Lá no Instagram eles sempre estão mostrando o que chega de novidades dos barbantes. Eles sempre estão mostrando promoção também. Sempre tá rolando promoção, tá bom? Essa loja é uma loja daqui de Santa Catarina, fica em Joinville, mas assim, gente, eles enviam pra todo o Brasil com a melhor cortação de frete que tem, tá? Eles usam várias transportadoras, chega super rápido, pelo menos aqui na minha cidade chega bem rapidinho pra aqui, tá? E eles também estão na Shopping, vou deixar o link pra vocês também da Shopping aqui, tá? Agora, eu quero falar uma outra coisa pra vocês. Essa peça, ela é uma peça que eu usei dois tipos de barbantes, tá? Um barbante número seis e o barbante número oito, tá? Esse cru, eu usei barbante número oito. Eu tava até procurando ali pra ver se eu achava a sobra que tem dele, que eu vou fazer a outra peça que a cliente pediu, tá? Ela pediu esse tapete e uma capa de caixa acoplada, tá? Eu vou fazer pra ela ainda, essa peça. Essa aqui eu acabei de finalizar, ó, ainda preciso fazer os arremates ainda. Eu sempre deixo essa parte dos arremates, gente, por último. Aí, vou deixando, vou deixando aí quando chega no dia que é pra me mandar pra cliente. Eu lembro que eu tenho que fazer os arremates. Não sei se isso acontece com vocês, tá? Eu até tento fazer os arremates das minhas peças quando eu tô fazendo, mas assim, geral mesmo, eu deixo, tá? Aí, ó, esse tapete, eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele tem lá no canal da Lore, hein? Vou deixar o link da videoaula pra vocês aqui na descrição, tá? Ele tem o tapete, tem a passadeira. Ele é muito rapidinho de fazer, tá bom? Olha só, eu coloquei no total uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Depois dessas duas fechadas aqui, eu coloquei cinco carreiras de rosa chá, duas carreiras de cru. Aí, eu usei, ó, quatro carreiras de castanho, uma carreira de cru e já vim com bico, tá? Lindo, né? Esse bico aqui, ele é muito facilzinho de fazer. Essa peça, gente, já é um modelo que eu sei de fazer de cabeça, tá? Porque eu já fiz algumas vezes ele. É um modelo fácil. Fácil e rápido de produzir, tá bom? Aí, eu tô com a minha balança aqui, eu vou pesar ele pra vocês. E vou passar também, gente, a... A medida, tá? Mas vamos primeiro pesar, que fica mais fácil aqui pra mim. A minha balança parece que não quer ligar. Vai, ligou. Olha, gente. A passadeira tá aqui pesando 574 metros, tá? Aí, agora, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Eu vou falar por quanto eu vendi essa linda peça. Olha, gente. Tô aqui com a minha peça. Aqui na minha mesa, tá? Eu vou colocar umas fotos pra vocês aqui no final do vídeo, tá? Como ela ficou. Olha só. O espaço da minha mesa tá muito curto, porque eu tô brigando com... Com minhas linhas. Essas cores, gente. Eu vou fazendo as peças e vou deixando as cores aqui, tá? Aí, depois, eu tenho que guardar e eu fico enrolando com elas aqui. Mas, olha só. Muito bonito, né? Essa passadeira, ela tem a medida de 1,04m por 52cm, tá? Minha cliente me pediu 1m pra ela colocar no banheiro. Olha só. Gente, essa peça aqui, ela é muito linda. Quando eu fiz ela a primeira vez, eu fiz um jogo de cozinha, tá? Eu fiz um tapete. Dois tapetes e uma passadeira. Eu vendi tudo separado. Eu vendi a passadeira por 110 reais. Vendi os tapetes por 50 reais cada um. E depois disso, eu já fiz mais dessa peça. Nessa combinação. Nessa mesma combinação, tá? E essa passadeira aqui, com essa medida, eu vendi ela por 90 reais, tá? E olha só. Quando eu for mostrar pra vocês a encomenda toda pronta dessa cliente, eu vou trazer junto a capa da caixa acoplada pra vocês verem, tá? Eu não consegui trazer nesse vídeo, por quê? Essa minha cliente, ela foi... Então, gente, é isso. Eu vou finalizar nosso vídeo por aqui. Eu vou deixar fotos pra vocês verem como foi que ela ficou. Linda, maravilhosa, tá? Não esquece, se inscreve aqui no canal se você não foi inscrita. Chegou aqui no final, deixa um coração rosa aí pra mim. Um beijo, gente, pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.